E aí pessoal, beleza? Bom, hoje tô aqui pra mais um vídeo da série de Hollow Knight, vamos continuar, né? Se você quiser ver essa série desde o início, eu vou deixar um card aqui em cima Na descrição do vídeo tem o link pro Discord do canal, se você quiser entrar Se puder, se inscrever no canal e ativar o sininho, ajuda demais, beleza pessoal? Seguinte, no vídeo de hoje nós já vamos iniciar, né? É, vindo pra cá, como eu expliquei no vídeo passado Que aqui, pelo que a gente viu, tem um boss aqui A gente vai enfrentar ele já agora, certo? E depois, eu vou ver se a chave que a gente comprou abre isso aqui Um local que a gente foi há um bom tempo atrás Precisava de uma chave pra abrir, a gente comprou uma chave Não abre esse de baixo, talvez abra esse daqui Se não abre esse daqui, a gente vem pra cá e continua explorando Beleza? É, deixa eu montar um deck pra enfrentar boss Tem um problema A gente vai enfrentar um boss agora Deve ser um boss, né? É, eu não conheço, então não sei se ele ataca rápido Se ele me dá tempo de eu me curar e tudo mais Então vamos só Fazer aqui a troca É, eu acho que eu vou tirar até a bússola Porque Não é muito difícil de ir até lá É só ir reto, né? A gente vem pra cá, vem reto E reto Então eu vou tirar a bússola Não precisa Tá a bússola aqui, não Tira a bússola Eu vou tirar Esse aqui Aumenta o alcance do ferrão Aumenta a quantidade de alma recebida Recebe alma sempre que O dano for recebido Esse custa 1 Se eu tiro Eu tinha equipado esse aqui, não tinha? Aquele dia eu usei esse aqui Que faz eu me curar mais rápido Custa 3 Tem mais algum que custa 3 aqui? Aumenta o poder das magias Mas eu uso muito mais o ferrão, velho Eu vou equipar esse aqui da pedra do xamã Mas vai depender muito de como funciona o chefe Eu não vi Se o chefe é pequeno e difícil de acertar Ou se o chefe é grandão Se ele é rápido Tá ligado? Então eu vou me equipar Isso aqui Beleza? Vamos lá então É... Bora Eu esqueci disso aí Parabéns pra mim Né? Vamos lá Vai ter alguns bichinhos pra gente matar aqui, né? Pra... Restaurar a vida Bora Bora Ah... E aí, cara? Na verdade O que era Era um cara, né? É bem parecido com a gente A verdade é essa Não queria falar muito não, mas Tá Ih, rapaz Receptáculo quebrado Deixa eu entender como é que você funciona, meu parceiro Você tá meio dodói ainda, não? Calma, amigo E aí, ó lá É, tá O que é isso aí? Ferrou, galera O que é isso? Tá, deixa eu pensar um pouco Ele é pequeno Mas ele fica muito no chão, né? Se ele fica muito no chão Dá pra eu acertar ele Com a magia, velho Eu tô usando um bom deck Agora é Continuar tentando até conseguir vencer, galera Vamos Quanto mais a gente joga Mas a gente vai se acostumando Aos ataques dele, né? É isso Acho que é questão agora de ficar tentando Vamos lá Tomara que minha alma esteja Fora do local primeiro Boa Bora E aí, meu parceiro Você não me dá muito tempo de cura, não, né? Aqui eu errei Fiz burrice Ué Já que eu tô usando Ué Ah, tá Nossa Eu não vi o bicho aqui, velho Ah, eu joguei Errou Olha só Ah, não Não sabia que ele ia fazer isso Bom O jeito é ir tentando Vai ter um corte aí Até o momento em que eu consigo vencer ele Beleza Então já já eu volto, hein? Se eu tirar a pedra do xamã Já que ele me dá a oportunidade de cura Né? O que eu posso fazer? Vamos lá É Ele me dá a possibilidade de cura Eu vou aqui, então Aumenta a força do ferrão Causando inimigos a recuar Mais quando atingidos Isso aqui, ó Isso aqui seria no caso se eu focasse Em Naquelas bolas Fariam Isso aqui Junto Com o negócio do xamã É um combo interessante O dobrador E a pedra Que aí eu O custo seria menor Pra lançar a bola de fogo Bola de alma E Seria uma bola Forte Mas aí, peraí Isso aqui custa 2 e 2 Isso aqui custa 2 e 3 Eu deveria tirar um desses dois Deveria ser esse Aí eu faria isso E isso Aumenta a quantidade de alma Recebida Quando o oponente é atingido Reduz o custo da alma Para canalização de magias Aumenta o poder das magias Causando mais dano a oponentes Melhora a capacidade do portador De lançar magias Só que tem um problema Eu vou estar com o meu O meu Ferrão Não vai estar com alcance extra Eu vou ter que chegar mais perto Para atingir O oponente Aumenta o custo da alma Relㄱ Tchau, tchau. Opa! Libertação Receptáculo quebrado Cadáver destroçado, reanimado por parasitas infectados A forma dessa criatura Eu vi algo parecido antes Talvez mais do que uma vez Parece um pouco com os insetos de Halo Neste Mas não muito De onde vem esses viajantes vazios? Parece com o nosso personagem Nossa, eu não posso voltar agora? Pior que eu tô com um deck aqui De enfrentar a boss Vambora, vai Eu já vim aqui? Onde é que eu tô? Ah, é, eu tô sem Ih, rapaz Ô, jogo Deixa eu voltar no banco rapidão, tá ligado? Só para Valeu Mas peraí Vocês comentaram que eu preciso enfrentar esse cara nos... Tá ligado? Eu já vou enfrentar ele de novo Agora de uma vez Deixa eu só Me curar Um pouquinho O ideal era eu salvar, galera Porque eu enfrentei e venci ele Eu salvo de uma vez A verdade é essa Vamos lá Eu já vou... Vou voltar lá agora, tá? Ele tá com aquele negócio lá Que eu tenho que usar o... A outra espada nele Para eu poder enfrentar ele, eu acho De novo Vamos lá O pessoal falou que eu preciso fazer isso Então eu vou fazer Não sei se eu vou conseguir vencer Mas vamos lá Vou até cortar o vídeo aqui Para salvar a parte que eu ganhei dele, né? Vamos lá então, galera Teve um que eu deixei para trás Ele estava desse jeito Eu deixei para trás Bora, cara Vamos ver se é bom mesmo Estamos aqui mesmo No cenário Ele está mais forte Vocês falaram Tudo bom? Parente perdido Sai de perto de mim Eita Tô louco Começou já o roubo, hein? Cara que erro Olha lá Estou jogando mais coisa Está roubadão agora Errou, galera Um de vida Mas se eu morro aqui O que acontece? Eu volto lá, né? Depois, né? Aí eu volto aqui Aí eu tenho que ficar tentando Da hora Então, beleza Tá É, então É, para eu ter feito isso aqui No outro lá Que eu deixei para trás Não deixei um para trás Ele estava desse jeito Eu falei que eu ia voltar depois Eu vou continuar tentando aqui Talvez eu não consiga Porque, tipo Eu nem estou O que eu queria fazer Na verdade O meu objetivo era É Explorar todo o mapa Ficar o mais forte possível Para depois enfrentar Esses bichos Nesses locais aí Entendeu? Porque, tipo Eu não estou o mais forte possível Mas eu vou tentar aqui Mais uma vez Se não der No futuro eu volto aqui Pode ter certeza E volto no outro lá Que eu deixei para trás também É que eu queria Primeiro explorar Sabe? Porque É melhor eu enfrentar Os chefes Estando o mais forte possível Né não? Será que eu tenho que fazer O caminho de novo? Brincar não o jogo Tinha que jogar O lá para baixo De uma vez Vou tentar só mais uma vez Galera Se não der Eu volto aqui no futuro Pode ter certeza É Aqui já Moiou para nós É que eu não estou O mais forte possível Né? Por isso que eu não estou Enfrentando esses bichos Talvez eu até consiga vencer Mas Eu prefiro encarar Eles estando o mais forte possível Né? O louco Ele está Para quê, cara? Eu que não vou me curar Né? Pior que eu estou quase Ganhando dele, eu acho Mas se eu estivesse mais forte Seria mais fácil Essa é a ideia Então eu vou voltar aqui Não se preocupem Beleza? Eu quero Mano, eu quero muito Explorar o mapa Quero ver o que tem no mapa ainda Tem muita coisa Que a gente não viu ainda Aí eu volto Nos locais Beleza? Se preocupa não Que eu vou voltar Não se preocupa não Vocês estão preocupando De mais Né? Eu posso ficar mais forte Entendeu? Eu posso Então vamos lá Vou voltar No caso Para lá A gente já foi Não Ou não Para cá A gente já explorou Eu vou ali Pegar a bússola Que a gente volta Aqui com a bússola Beleza? Tá A combinação Que eu estava usando Ó Esse combo aqui É muito bom Tá da magia Muito bom Eu estava usando Esse, né? Estava usando A bússola E estava usando Um de três Eu estava usando esse E um de dois É esse aqui, ó Aumenta o alcance Do ferrão É assim que eu estava, né? Sei lá Deve ser Vamos lá Que agora a gente está Com a bússola Né? Aí a gente vê Se eu já explorei Aquele lugar ou não Porque eu acho Que eu não explorei Aquele lugar ainda não Que abriu Vamos lá E aí, cara? Ó, eu não vim pra cá, não Lugar novo O que tem aqui em cima? Nada E tem um lugar Ali no final, ó Vamos ver o que é Né, mano Eita, eu no meio do negócio Pulo duplo Pulo duplo Descobri novos caminhos Olha isso, velho Ah Aí eu fico louco, hein? Olha que bonito, velho Bom Geralmente O jogo deixa um local Bem perto Tá vendo? Eu não passei lá por baixo Eu estou por cima De algum local Que dá pra ir Ou é um erro No mapa ali Na verdade Acho que eu estou aqui E o mapa aqui Está meio bugado Ali Que eu estou Parecendo que eu estou No limbo Agora eu posso voar Ah, garoto Que demais, hein? Pô, tem muito local Que a gente precisa ir agora Com essa habilidade Né? Vamos pra esses locais Vamos nos fortalecer E depois a gente volta E mata esses bichos Nos locais lá, maluco Beleza? Seria meio que Tá ligado? É Tipo Não faz sentido eu Enfrentar esses bichos Sendo que eu não estou Com a minha força máxima ainda Olha aqui Né? Esse aqui é novo Pera, deixa eu ver O que tem pra cá Opa Esse aqui é caso Eu queira subir por aqui Ah Pra salvar um bicho Vai ficar aí mesmo, bicho Vai se não Passa por baixo Aqui, ó Passa por baixo Chega aí Eu não posso fazer isso aqui, não Onde eu posso, né? Aqui não vai dar certo Ah Ah, eu posso fazer isso É isso que o jogo quer que eu faço Quer ver, ó Exatamente Tu vai virar um bicho, cara É nóis, hein? Bom Bora então, né? A não ser que tenha alguma coisa aqui, ó Não tem? Bora É Seguinte Primeira coisa que eu vou fazer É ir pra cá, ó Agora dá pra gente ir no campus do palácio Agora dá É aqui, ó Agora dá pra gente vir aqui Né? Olha só, rapaz Bonito demais Olha os postes Um cadáver com uma armadura branca Calma aí, cara Já já eu volto, hein Meu parceiro Já já eu vou fazer isso aqui Naquele cara lá Não se preocupe É... Opa Não brinque que tem besourão Caro e besourão tá caro, hein? Que isso E aí, tudo bom? Ah E aí, mano? Você tá bom? O que você tem a me falar desse lugar Muitas estações dos besouros foram abertas Posso viajar de novo pelo reino Há tantas vias grandes e caminhos secundários que eu tinha esquecido Em algum lugar, entre as linhas, está o ninho dos besouros O lugar onde eu nasci e cresci Eu pensei que sua localização estava perdida em minha mente, defeituosa Mas agora eu quase consigo lembrar o caminho Se você continuar abrindo as estações E chamando-me Talvez eu encontre novamente esse ninho Eu gostaria muito disso Ninho dos besouros Vamos ver, né? É Tá, salvei aqui Vamos voltar naquele cara Que tem um Vocês comentaram que tem um local Perto de um besouro Que eu deixei Tem um caminho extra Mas não é aqui, não Tenho certeza que não é aqui Vamos naquele cara lá É uma luta, cara? O que você quer? Ui E olha lá Bom, tá, né? Seguinte Nós já vimos tudo que tinha que ver aqui? Já, né? Por enquanto Né? Vamos fazer o seguinte Vamos Eu quero usar a chave que eu comprei Primeiro, antes de É que tem um local Aqui, não é? Que a gente precisa do pulo duplo Agora a gente pode ir aqui Só que eu queria ver se a chave Que eu comprei no vídeo passado Abre isso aqui Então eu vou pegar o besourão E vir Pra cá Cidade Seria O armazém da cidade Então vai ter um corte Até eu chegar naquela área ali Que a gente já explorou em vídeos passados Beleza? Já já eu volto, hein? Vamos lá, galera Pra cá, ó Vamos ver Se a chave abre Isso Senão a gente vê Um outro local aí Eu lembro que aqui Tinha um local Precisa de uma chave Tem vários locais Precisa de chave Se não for aqui A gente vai Nos locais Pra frente Abre isso aí Filhão Pô Me dá alguma coisa boa aí Epa Ah, se tiver um boss aqui Eu acabo com ele A verdade é essa Que susto, hein, cara Você de novo Eu já matei você uma vez, cara Ué, mas não tinha esse negócio aí, não Vou sem querer, cara E olha lá, o cara Cabele Ah, é toda brincadeira, velho Calma, que eu não tô com o meu Deck de enfrentar a boss Calma Vamos ajeitar aqui Eu vou montar Igual aquele que eu tava jogando Aqui no caso Mas aí tem a bússola, né, mano Eu consigo chegar lá sem a bússola, velho Eu fui completamente perdido Se eu for sem a bússola, mano Deixa eu ver o local Eu desço tudo Venho Não, eu já tô aqui, velho Não, eu chego lá de boa sem a bússola Ah Beleza Então Remove Remove Remove, remove Vem você E vem você Bora lá Vamos lá, galera Minha alma ficou aqui dentro, hein Cheguei, fio Esse bicho aqui Se eu não matar Ele não morre não, né Tipo Só morre se eu tirar isso Estou louco Você é fora, cara O cara é chato O deck é bom, cara O deck é bom, cara Só que eu tô com pouca vida Vai ter um outro aqui Não vai Uma figura Conectada a um dispositivo Eu tô com três de vida, jogo Manda boazão, tá Alma sombria Opa, meu parceiro Evoluímos o nosso golpe Que é um dos mais importantes Se eu sair aqui Tá Ó, esse aqui foi bom, hein, galera Nossa, bola de alma Vou falar bola de fogo, tá Foi evoluída Onde é que eu tô? Ah, vamos lá Ah, tá Voltei pra cá Bom Vou voltar lá pro banco Trocar os amuletos Beleza Já já eu volto aí Na verdade Eu não vou nem Eu vou enfrentar Os bichos aqui Pra vocês verem A nova bola de fogo maluca Que eu nem vi A verdade é essa Cadê? Não tinha um bicho aqui É Bicho saldo aqui Mas foi importantíssimo, hein, galera Foi muito importante Isso aqui, mano Olha só Deixa eu salvar aqui Foi melhorada A nossa bola de fogo Tá ligado? O boss que eu não venci hoje Agora é uma chance maior Da gente vencer ele Viu? Entendeu? Né? Não tenho por que enfrentar um boss Sendo que eu não estou Na minha força Máxima Não digo nem força máxima Eu digo no que eu mais consegui Tá ligado? Porque tem áreas Que eu não explorei ainda Ou seja Eu posso ficar forte Antes de enfrentar esses caras Entendeu? É Vamos lá Você 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 E você É Próximo objetivo Deixa eu pensar Nós viemos aqui pra baixo Eu queria continuar pro lado de cá Vocês lembram que eu falei, né? Eu queria continuar pra cá Porque tem um local pra cá Que a gente não explorou, velho E tem um local aqui em cima Que acho que é aqui que vocês comentaram Que tem um besourão, ó Eu não vim aqui em cima, tá ligado? Porque eu passei aqui por baixo Tinha um besourão destruído, né? Aí eu pensei Bom, não vai ter besourão aqui Mas tem aqui em cima que vocês comentaram Eu ia vir explorar aqui, né? Acabei não vindo Mas vamos pra essa região Então vai ter um corte Até eu chegar mais ou menos aqui Que é onde a gente parou E desceu Certo? Pra gente vir pra cá Beleza? É isso Galera, com a habilidade de pulo Duplo Eu acho que dá pra eu subir nesse lugar aqui Não dá não Eu acho que eu não subi aqui porque Eu não dava altura Quer ver, ó Ó Exatamente Aí, ó Nova área Vamos ver Cheguei Aqui Aqui tá fechado Aqui Tá fechado Tem um banco aqui? Não brinca Ô, louco Rapaz Mas tem muito banco um perto do outro Tipo, tem Tem três bancos perto do outro aqui Pra que isso, né? Quatro? Tem outro aqui, né? Tipo, tem lugar que nem banco direito tem Aí eu jogo a pelu aqui também Mas se bem que é a cidade, né? Então vai ter muito banco, né? Ó, dá pra subir por aqui, ó Mas deixa eu Explorar aqui primeiro Pera aí Calma, cara Você tá nervoso, cara? Eita E aí, cara? Vou ter que encarar você E não vou ter como fugir, não, né? Mas eu tenho um banco bem aqui, ó Oi Aí eu caí sem querer Não queria cair agora aqui, não Eu venço você Ó, a bola de fogo escura Que maneiro Vocês viram que maneiro a bola de fogo escura? Deixa eu me curar aqui, cara Você é meio lento Então eu vou aproveitar Falou? É nóis, hein? Tá, eu só posso voltar por lá Vamos lá, então Olô, covarde Você é um covarde Cura aqui Seguinte, galera Eu vou ter que Acho que tá bom Eu não sei como é que tá o tamanho do vídeo Eu vou salvar aqui Porque também Acabou de chegar Visita aqui em casa Aí Você sabe, né? O pessoal Fala alto Aí é o seguinte Mas acho que ficou um conteúdo maneiro O objetivo do próximo vídeo Vai ser o seguinte A gente termina de explorar O que tem que explorar aqui Tem um caminho aqui em cima, né? Que a gente vai ter que desbloquear Eu sei até onde vai dar isso aqui Que a gente viu nos vídeos passados E a gente sobe aqui E continua vendo Certo? E depois a gente segue pra cá Até terminar tudo aqui E Com a habilidade de pulo duplo Tem um local aqui em cima Que tem que ir Tem vários locais Que eu precisava do pulo duplo Beleza? É isso Bom, espero que vocês tenham gostado Se puder Deixar o like Muito obrigado E até o próximo vídeo